Conversa com o meu povo. Estamos juntos mais uma vez para aprender juntos, viver juntos a vida de igreja. Nesse crescimento, nós queremos compartilhar a nossa experiência de igreja, queremos perguntar a respeito das coisas que dizem respeito a nós. Eu quero hoje com você, olhar um pouco para o que nós vivemos durante a quaresma, a semana santa e a páscoa. Todos os dias são iguais num determinado sentido. Você acorda de manhã, a luz do sol, o calor, a chuva, e chega ao final do seu dia, você trabalhou, lutou, estudou, conviveu com as pessoas, está em sua família. Mas você deve perceber que os dias ficam diferentes segundo o estado da alma. O dia do seu aniversário, certamente, tem algumas características diferentes para você que não estão presentes na vida de outra pessoa, que não fazem aniversário naquele dia. Quando alguém participa de uma festa, já cria todo um sentido de participação, de envolvimento. da mesma maneira acontece com a nossa fé. A igreja, em sua sabedoria milenar, fez com que, pouco a pouco, alguns aspectos da fé viessem a ser acentuados segundo o período do ano. Tudo na igreja começou com o fato da ressurreição de Jesus. Os cristãos, logo, logo, começaram a comemorar o dia da ressurreição como o dia santificado. Chama-se domingo. Pouco a pouco, quando as primeiras gerações dos cristãos morreram, começaram, então, a se interessar os que vieram das coisas que tinham acontecido antes, porque o cristianismo começou com o anúncio fundamental de que Cristo morreu, ressuscitou e há de voltar. E essa força de conversão, chamado querigma, continua até hoje, quando você anuncia o nome de Jesus Cristo e ele vem a ser acolhido, aceito, valorizado, respeitado, e seguido. E você recebe, pela graça dos sacramentos, a vida do próprio Deus em seu coração. Todos os passos da vida cristã, conversão, tudo isso. Agora, como nós queremos dar atenção a tudo que é o mistério cristão, na sua sabedoria, a igreja nos faz viver em cada período do ano um aspecto dessa nossa vida cristã. O tempo mais importante, que é o eixo da nossa vida, é exatamente a celebração da Páscoa. para celebrá-la, desde os primeiros séculos, começou a acontecer um tempo de preparação, quaresma, para, de alguma forma, acompanhar aquilo que Jesus viveu nos 40 dias passados no deserto, e as práticas religiosas que Jesus acena lá no Sermão da Montanha, porque a igreja não inventou essas coisas, elas estão lá no Sermão da Montanha, o jejum, a esmola, a oração, os gestos de penitência, a fraternidade, oração. Todas essas realidades estão ali contempladas. Desenvolveu-se, então, a quaresma, na forma em que se encontra hoje. Essas cinco semanas de oração, de prática penitencial, de caridade, e no Brasil nós chamamos também esta prática de caridade, de campanha da fraternidade, durante a quaresma. Terminados os exercícios quaresmais, nós já entramos na celebração da Semana Santa, acompanhando os passos percorridos por Jesus. Todos esses passos, são recordados, são lembrados, olhando para o mistério vivido pelo próprio Cristo, mas sempre com a celebração eucarística, que é o coração da vida da igreja, na qual Jesus, morto e ressuscitado, na renovação do seu sacrifício, ele se encontra presente. É assim que nós vivemos, até chegar ao chamado tríduo pascal, quinta, sexta, sábado e domingo, de quinta-noite até o domingo, e você deve ter ouvido como eu repeti e insisti que nós entendêssemos que de quinta-feira para a frente, na Semana Santa, já estamos na Páscoa. chegamos, chegamos, então, à Vigília Pascal. A beleza de quantas celebrações de Vigília Pascal se realizaram em nossa Arquidiocese de Belém. Um levantamento inicial, sumário, além das 73 paróquias que temos, mas verificando que existem muitas paróquias que têm um número maior de comunidades, em havendo mais sacerdotes, aí as Vigílias Pascais se multiplicaram. Um levantamento por alto que eu fiz, aponta que nós tivemos durante a noite de Páscoa, em torno de umas 100 celebrações de Vigília Pascal. Eu pensava em 90, depois fui perguntando e verifiquei que chegamos a perto de 100 celebrações de Vigília Pascal e todas cheias, todas repletas de fiéis. O que significa um amadurecimento da fé, porque as pessoas não terminam a Semana Santa na Sexta-feira Santa, mas chegam à celebração da Páscoa quando se renova o compromisso batismal. Celebrando a Páscoa no domingo, começamos um período de 50 dias, chama-se Tempo Pascal, que vai até o Pentecostes. E no dia de Pentecostes, nós celebramos o presente do Cristo ressuscitado, o dom do Espírito Santo, que conduz, acompanha a igreja em sua jornada até que o Senhor volte. Essa é a dinâmica da nossa vida cristã. Se soubermos aproveitar, cada ano a quarentena de preparação e a cinquentena de vivência da Páscoa, certamente farão com que a nossa vida tenha muitos e muitos frutos. Serviço ao povo de Deus, para que este povo viva bem estes mistérios da morte e da ressurreição de nosso Senhor. ponha em relevo a dedicação dos nossos sacerdotes. É para ser colocado em luz exatamente o fato de que os padres levaram muito a sério a quaresma, eles se empenharam no atendimento das confissões e presidiram as celebrações de Semana Santa e de Páscoa com muita dedicação, com muita seriedade. Fizemos um retiro preparando a Páscoa através da quaresma, vivemos a Semana Santa e o Tríduo Pascal, podemos então olhar para a frente e o fazemos com muita alegria. Observo com você que durante estes dias, chamada Semana da Oitava da Páscoa, se você participa da Missa cada dia e se não participa, acompanhe as leituras da liturgia, nós começamos desde segunda-feira e vamos até o sábado com as aparições de Jesus ressuscitado. E no domingo retomamos a aparição naquele primeiro dia quando ele se manifesta aos apóstolos reunidos no Cenáculo e oito dias depois, outra vez, já com a presença de Tomé. Nosso Senhor não precisa fazer aparições para nós. Ele apareceu aos seus apóstolos durante aqueles primeiros dias. São Paulo, referindo-se a si mesmo, ele disse, depois, no final de tudo, apareceu também a mim como se fosse um abortivo. Ele também teve essa experiência do Cristo ressuscitado que o chamou. Nós, mesmo sem termos passado por aparições, sem termos recebido manifestações extraordinárias, fazemos a nossa experiência de fé pela graça do testemunho das pessoas que nos anunciaram o nome de Jesus Cristo. E, mesmo estando a milênios de distância dos acontecimentos, nós temos o que os apóstolos viveram e o que a igreja viveu nesses mais de dois mil anos. e, por isso, nós temos tudo e precisamos aproveitar a graça deste tudo que nos é dado para testemunharmos Jesus Cristo, para amarmos o próximo, para vivermos com fidelidade a nossa vida de igreja. O que nós podemos oferecer às pessoas que conhecerem a igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Ali você encontra uma descrição da vida das primeiras comunidades. Diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensino da Palavra de Deus, na oração, na fração do pão e na comunhão dos bens. Que nossas comunidades de igreja, paróquias, comunidades menores, toda a experiência de igreja, que nós efetivamente aprendamos a primar pela busca da Palavra de Deus, pela vida de oração, eucaristia e partilha dos bens. E aí, anunciaremos a Boa Nova do Evangelho. A partir do querigma, quer dizer, do anúncio Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Ele é o Senhor, um dia há de voltar. E o que é preciso? Ser batizado, converter-se e viver a Palavra de Nosso Senhor. Os Atos dos Apóstolos nos mostram e é bom ler esse livro dos Atos dos Apóstolos durante esse tempo da Páscoa. Falam da vida da igreja, como anunciaram o Evangelho, como fizeram os primeiros que levaram a Boa Nova, como enfrentar as perseguições, as incompreensões e essa grande criatividade da vida da comunidade cristã. É a experiência que os nossos irmãos mais velhos, digamos assim, fizeram. Que os frutos da Semana Santa e da Páscoa se multipliquem na vida de todos nós. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. conversa com o meu povo. Aqui estamos, caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria para responder às perguntas que as pessoas nos enviam, que expressam esse desejo de conhecer mais, de viver a vida da igreja. A primeira pergunta vem de Regina Célia. Diz assim, por que as missas de cura nas paróquias acabaram? Eu não sei qual é a notícia que você tem, Regina Célia. Há poucos dias, na Semana Santa, Dom Theodoro e eu estávamos na segunda-feira, nessa celebração bonita que acontece todas as segundas-feiras na Catedral. A orientação da igreja é que a gente não use esse nome, missa de cura. A igreja diz assim, que nós podemos rezar pela cura e pela libertação das pessoas. Missa pela cura e missa pela libertação. E eu sei de tantas e tantas paróquias que têm essas celebrações cada semana, algumas a cada mês e que são muito participadas e muito bonitas. Mas eu aproveito a sua pergunta, Regina Célia, para fazer uma observação. Todas as missas por natureza são, chamemos assim, missas de cura. Por quê? Celebramos o mistério pascal de Cristo, celebramos a sua força redentora. A cura física, a cura espiritual, a cura exterior, a cura interior, nós temos direito de buscá-la. impressiona-me no evangelho, por exemplo, naquela cura do paralítico, que descem através de um buraco no telhado, ali Jesus primeiro chega, os teus pecados estão perdoados. Nós hoje temos um sacramento que é sacramento de cura, sacramento da penitência. gostaria que as pessoas buscassem muito mais desse sacramento, porque ele é por si mesmo o sacramento da cura, da cura espiritual, da cura interior, quando você experimenta a graça de Deus e todas as pessoas que se confessaram no período quaresmal devem ter experimentado esta restauração interior profundíssima, que é obra de Deus em nossas vidas. Penso no sacramento da unção dos enfermos, aproveito para dizer que o sacramento da unção dos enfermos é dado para o perdão dos pecados, para a cura das enfermidades e para as pessoas participarem do mistério de Cristo. Quantas pessoas chamam o sacerdote para a unção dos enfermos? e algumas têm até medo de chamar porque acham que se o padre chega para ungir significa que a pessoa vai morrer. Não é um sacramento para morrer, é para viver. Daí a necessidade que as famílias quando alguém está enfermo, carta de São Tiago já explica isso, se algum de vós está enfermo chame os presbíteros da igreja e eles vão ungir com óleo em nome do Senhor. Há poucos dias eu abençoei o óleo dos enfermos que é usado o ano inteirinho nas celebrações dos sacramentos dos enfermos. Nós temos nos esforçado e o pessoal da pastoral de saúde tem também se esforçado para que não sejam os sacerdotes impedidos de atender aos enfermos nos hospitais. Infelizmente, já melhorou muito, mas infelizmente ainda existem hospitais que querem privar os cristãos católicos do atendimento sacramental a que tem direito. É direito da alma da pessoa, é direito da vida da pessoa ter a assistência religiosa segundo a fé que professa. Tanto os que são de outros grupos religiosos, que são protestantes, evangélicos, como nós católicos temos o direito de receber essa assistência religiosa. É um sacramento de cura? Dois sacramentos de cura. O sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos, são chamados sacramentos medicinais. A igreja acredita nesta realidade. A eucaristia que nós celebramos, as missas pela cura e pela libertação, elas acontecem em muitas paróquias. Então, talvez a notícia que a Regina Célia tenha dado diga respeito a alguma paróquia, eu não posso responder sem saber o nome e a situação de cada paróquia, mas tudo isso depende muito do ritmo da organização pastoral de cada uma das paróquias, porque existem formas celebrativas diversificadas e isto é bonito na igreja. Agora, a pergunta vem da paróquia de Santa Eduviges, é Conceição que fará essa pergunta. Gostaria de perguntar como trabalhar a campanha da fraternidade durante todo o ano, já que todos os anos são temas belíssimos, mas quando termina o período quaresmal, as pessoas parecem que esquecem do que foi trabalhado na campanha. Como reavivá-lo durante o ano todo? Conceição, vamos distinguir bem as coisas. Campanha tem princípio, meio e fim. Campanha da fraternidade é aberta no início da quaresma, tem o seu desenvolvimento durante a quaresma e se encerra no domingo de ramos com a coleta da fraternidade. porque se trata na campanha da fraternidade de uma campanha mesmo de opinião pública. Nós queremos oferecer à sociedade a partir de um tema este ano é a saúde pública, oferecer à sociedade a proposta das pessoas serem mais fraternas. Então o primeiro fruto que nós esperamos da campanha da fraternidade é que no campo da saúde pública as pessoas se tornem mais atentas aos direitos umas das outras, o serviço, o atendimento à saúde, mas aí a sua pergunta me leva a um ponto que nós queremos desenvolver como fruto da campanha da fraternidade. Trata-se de um desenvolvimento e uma implantação efetiva da pastoral da saúde em todas as nossas paróquias. Não é necessário voltar continuamente ao tema da saúde pública. Eu sei que, por exemplo, o Parlamento Nacional, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras, tantas vezes repercutem com sessões especiais, com estudos. Sabemos que a campanha da fraternidade suscita muitos debates em escolas, em universidades, em tantos ambientes e o fruto que a gente espera não é que se fale da campanha da fraternidade o ano inteiro, mas que essa campanha da fraternidade deixe algum resultado de fraternidade, das pessoas serem mais irmãos e irmãs umas das outras. Eloise, que faz uma pergunta sobre o tema da juventude. Eu gostaria de saber qual o limite da atuação do jovem na igreja? Eloise, eu sinceramente não gosto muito de dizer de limites. Nós precisamos ter os jovens engajados participando da vida da igreja, ao mesmo tempo precisamos oferecer aos jovens a possibilidade de um compromisso, de um engajamento adequado para a sua idade. Se eu tomo um rapaz uma moça de 16, 17 anos e digo para ele ou para ela você agora vai ser ministro da comunhão, vai ser ministro da palavra, vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu preciso respeitar as etapas evolutivas daquela pessoa para que amadurecendo possa então assumir as diversas responsabilidades na vida da igreja. Portanto, eu não falo de limites, até ao contrário, eu quero aumentar o espaço e aumentar cada vez mais para que a juventude participe da nossa vida de igreja, especialmente nesse tempo muito bonito em que nossos ódios e os nossos corações se voltam para a jornada mundial da juventude que acontecerá no ano que vem no Rio de Janeiro, então em nosso país. Pergunta agora de Naldo, também da paróquia Santos Eduviges. Eu gostaria de saber por que em algumas paróquias elas não obedecem ao critério da arquidiocese que pede que as crianças recebam a primeira eucaristia em dois anos. Existem algumas paróquias, até mesmo escolas, que dão esse sacramento com menos de dois anos. Então, eu queria saber por que essas outras comunidades, ou essas paróquias, não obedecem a essa norma. Norma não, a unidade da arquidiocese que é o período para se receber o sacramento é dois anos. Muito obrigado, Naldo, pela sua pergunta, pela sua observação. Amanhã, nós temos uma reunião do Conselho Presbiteral da arquidiocese e o assunto principal é o estudo das futuras orientações ou diretrizes pastorais da nossa arquidiocese, das normas pastorais da nossa arquidiocese. Todas essas práticas, elas serão submetidas a um estudo, primeiro no Conselho Presbiteral e depois enriquecidas com outras consultas que oportunamente serão feitas para que cheguemos à Assembleia Arquidiocesana de Pastoral no final do ano também com essas diretrizes pastorais elaboradas. Eu acho muito difícil, Naldo, fazer uma avaliação sem verificar as situações concretas. Pode acontecer que o processo de formação seja diferente um pouco numa paróquia ou outra. A norma geral é esta, dois anos de preparação para a primeira comunhão. Eu já tenho insistido, sugerido que a primeira comunhão precisaria de ser mais cedo. A gente faz a primeira comunhão com 10, 11, 12 anos, depois que esse mundo velho já botou tudo quanto é coisa atrapalhada na cabeça das crianças e aí nós queremos remendar. A idade boa, segundo a minha percepção, para a primeira comunhão seria em torno dos oito anos. Significa começar mais cedo a catequese. Mas isso nós vamos conquistar pouco a pouco, Naldo. É um esforço, um trabalho que precisa ser feito. Eu, quando vejo situações de prazos, se foram dois anos, se foram um ano e meio, eu prefiro verificar a situação concreta para verificar por que naquele lugar não se seguiu a norma geral. Podem haver motivos justificados. Última pergunta de hoje, a da Elson, da Paróquia do Bom Samaritano. Dom Humberto, qual a sua expectativa do jovem paraense na caminhada rumo à jornada mundial da juventude de 2013 no Rio de Janeiro? Expectativa de uma grande presença da juventude, de um envolvimento muito forte. no dia 19 de maio, nós teremos o lançamento do show Bote Ferro, vai ser um encontro com a juventude lá no Centro Arquitetônico de Nazaré. No próximo domingo, dia 15, eu celebrarei a Santa Missa num encontro de preparação para a jornada mundial da juventude. Estarão reunidos representantes das diversas regiões e paróquias lá no Centro de Cultura e Formação Cristã e eu celebrarei a Santa Missa no final da tarde para encerrar este encontro bonito de formação. Portanto, espero muito, espero que a juventude participe e se faça viva e que os frutos sejam grandes para a nossa igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.